com crianças. Mas ela, em lugar de publicar o livro, palavras dela, achou que seria mais viva a transmissão através da revista. E isso é muito importante, já são 10 anos, quem já segurou a edição de uma revista sabe como é trabalhoso. Mas todos nós sabemos da importância da transmissão. A transmissão da psicanálise é imperiosa para que ela não se transforme, não se reduza a uma terapia. A todos que possibilitaram a existência dessa mesa, em homenagem ao Marraio, na Semana de Psicologia da Vida Jornalda. Eu queria chamar a atenção que a Carolina já fez um pequeno resumo sobre como surgiu Marraio. Agora, falta precisar de alguns elementos dessa pequena história. Do grupo de 1989, do qual partiu Isabela Moura, Terezinha Costa, ao trabalho de Carolina Foglietti, nossa aluna da graduação em Psicologia, e agradecer a coordenação da professora Sônia Bones. Essa mesa redonda, eu estava aqui pensando, é um testemunho da importância dos laços, dos intercâmbios e da troca. Marraio é isso. Como revista, promove intercâmbios, laços, promove a troca. Esse nosso décimo, esse nosso sexto encontro do mestrado e décima quinta semana da psicologia, também é isso. É troca, é intercâmbio, são laços que são feitos e outros que são reforçados. Eu fiquei aqui pensando que, tal como o Marraio, a nossa equipe também, agora, nessa época, meio de 2011, nós completamos dez anos de trabalho na psicologia aqui na Universidade Viga de Almeida. Alguns estão desde o início, outros foram entrando, enfim. E eu só desejo que essa integração, que já, hoje, forma uma verdadeira rede de trabalho, né, integrando a graduação, a especialização, o mestrado, que essa integração continue e nós possamos colher muitos peixes com essa rede. Obrigada.